. 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 Ovelhas tem bastante aqui. Isso aqui é dobro, meu amigo? É nosso. Certo. Está saindo o preço de quanto aqui? Ah, 180, 270. O menor preço é 170. Isso. Certo. Isso aí, ó. Tu quer deixar todo mundo para contato? Deixa sim. Pode falar. 82-981-75-6192. Certo. Beleza, valeu, muito obrigado. Boa evento. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui, pessoal. É isso aí. Tem bastante ovelhas, pessoal. Tem cabra também. Diretamente pelo canal do Tinga Tisil. Beleza? É isso aí, ó. E o maior fimento aqui na feira aqui é churro. Muito bom, viu? Tem bastante gente. E tem bastante ovelhas também. E aí, ó. E aí. E aí, ó. Fala Val, tudo bom rapaz Beleza Fui Mercadoria boa aí É nossa É nossa Tem aí Tem essa aqui Certo Tem uma bordada boa de luxo ali E essa daqui tá pra dentro de conto? Ó patrónio, aqui tem todo preço Aqui tem 150 Aqui tem 150 Tem 250 O menor preço é 150? 150 Tem as cabas lá a partir de 200 Certo Tem aquele bode puro ali, ó Sando, quem quiser um bode pra reprodutor Aquilo ali é puro Eu faço 800 conto preço de vender Certo Tem uns carneiro pra reprodutor aqui Tem coisa boa É mesmo Qualquer coisa é só ligar pra mim Que nós Certo Quer falar o botão? Não fala aí É 82 Que é a Lagoas É 982 22 99 70 Beleza Belezão aí Eu vou buscar um quilo de carne lá Viu? É É isso aí É isso aí É isso aí Valor Valor Belezão aí Nossa, tem bastante aqui Aqui o preço é variável aqui 180, 200, 250 Depende da Ovelha O movimento aqui O movimento aqui tá show Muito bom Diretamente pelo canal do Tinga Tizil Na feira de dois rachos E continue deixando joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil Você vê aqui o movimento como ele tá Ó Ó Que de dois carneiros bonitos aqui Ó Tá comprando Tá comprando Ela tá no jogo Para o salu Já comprou o vento Só? Eu compro só o aparelho Eu dou 500 Tá certo Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês aqui Tem bastante ovelha hoje aqui O rapaz aqui tá com umas bonitas aqui também Ah rapaz Seu Dera né Tá olha O Dera hoje tá com umas coisas boas aqui ó Olha Tá comprando ou já Ou vendendo Ah comprou né Certo Mas tu compra e vem também né Tá saindo o preço quanto isso aqui Dera? Esses marcas aí saiu a 650 Certo Olha Saiu a 650 isso aqui pessoal Ele comprou esses aqui a 650 Olha Tu comprasse ou tá aí que ele dá a 650? Ah certo Comprou a 650 Olha Olha A fêmea aqui ele comprou a 500 Olha Então essas aqui já foi comprado Olha 500 reais aqui a sêmea E os machos a 650 reais Diretamente aqui do porral do gado Em 2 riachas No setor aqui onde vende as ovelhas Que é show Tem bastante gente aqui Hoje tá Que 2 carneiros bonitos aqui Ah mano Tudo bom rapaz? Tá com 5 quantos de 2 aqui? Tem 1.350 Certo 1.350 É 1 carneiro e 1 V? É 1 casal né 1.350 Esse casal aqui ó Aqui é dentro de 1 né Tá certo Falou brigadão aí Valeu E essa tá quanto meu amigo? Essa bonita 250 250 Isso aí 250 valeu Vamos prosseguindo Então aqui rapaz Hoje tá Feira tá boa aqui Tudo bom rapaz? Primeira É tudo isso daqui É não né Tá certo Olha aí Se a gente mais gente Pra ele me encontrar Seguro R.P.R. 10 Tem bastante ovelha hoje É tudo isso aqui É Essas aqui eu vi a parede Certo Tá saindo pra eles quantas aqui? Essas tuas mesmo 210 Certo Ah 210 Tá certo Muito obrigado Boa venda pra você É isso aí Bastante ovelha hoje Só qualidade aqui Direto na meta aqui Em 2 reais Canal Tinga Tzeu Continue deixando aí Joginho aqui Ajuda bastante o canal Do Tinga Tzeu Beleza Certo O movimento aqui Tá bom Aqui Cadê teu parceiro Tudo bom Beleza É tudo aqui Tá saindo pra ele Tá saindo pra ele quando As crianças ovelha Rapaz aí de 450 pra 100 Vai se mora tudo aí O menor preço é 450 Ou é 450 Um pelo outro Aí tem a 400 Vai se mora um pelo outro Ah sério Beleza Beleza Diretamente daqui É onde venda aqui as ovelhas E cabra pessoal É isso aí Tamo junto e misturado Belezão Isso aí Tudo bom Tá por aqui hoje É Tá sério É tudo isso aqui É Tá saindo em frente Quanto isso aqui 350 350 Uma pela outra É Sério 350 reais Uma pela outra Quer deixar todo mundo Pra contar o telefone É isso Pode falar 981 34 0478 Aqui mesmo de Alagoas né É 32 32 Beleza Valeu Muito obrigado aí Isso aí Vamos prosseguindo Oi rapaz Você também Primeira Isso aí Olha aqui as ovelhas Top aqui Essa sai bonita mesmo Aqui viu É Aqui é a babuida da feira Sai de frente Quanto as ovelhas Sim E aí 2,400 2,400 2,400 As 4 Pra vender ligeiro Muito boa Essa aqui Top padre Me vendo Essa aqui Melhor da feira Essas é top Olha 2,400 2,400 As 4 Ô 2,400 2,400 As 4 Aqui ó Qual a qualidade Da do velho 2,400 2,400 Agora é top Coisa boa aqui ó Aí vai Coisa boa aí Aí é coisa boa De luta aí É É verdade É É É É É Sebra Só vamos Prosseguindo aqui Mostrando pra vocês Aqui só tem Qualidade Coisa boa Diretamente aqui do Corral do Gado em Dois Arros, canal Tinga Pizil, aqui é onde vem aqui as ovelhas aqui é show, muito bom, e o movimento aqui está pegado hoje aqui. O preço não sabe onde é? Não, está vendido já, está vendeu já, está certo. Olha galera, comprei essa cabra, já vendeu né, está certo, beleza, já vendeu tudo isso aqui, olha aqui tem bastante cabra, tem bastante aqui, tem cabra, tem bode, ó meu amigo, é seu aqui, é do Val, ah é do Val né, está certo, é do Val pessoal, isso aqui, olha, as cabras lindas isso aqui, e o movimento aqui está bom hoje aqui, tem bastante, tem cabra, tem ovelha. E aí E aí E aí E aí Então pessoal, agora nesse momento aqui Eu vou finalizando, lembrando pra vocês Continuem deixando aí o joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil Diretamente aqui do Corral do Gado Em dois reais, canal Tinga de Zil No setor aqui, onde vende aqui as ovelhas Pra vocês, um ótimo, um abraço E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau